A justiça decreta a prisão preventiva do homem que abandonou um bebê numa estação de trem em São Paulo. Grávida de quatro meses perde o filho durante a espera por atendimento em Hospital Público de Brasília. O Rio tem mais de um fuzil apreendido por dia este ano. As apreensões que apresentam apenas 5% do arsenal em poder das quadrilhas em todo o estado. Polícia de Porto Alegre identifica o suspeito de esfaquear aluno dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A justiça afasta prefeitos acusados de desviar 200 milhões de reais em licitações públicas na Bahia. Um bilhão eu fico! Tribunal aumenta a pena do ex-tesoureiro do PT na Lava Jato de 10 para 24 anos. O governo federal promete investir 42 bilhões de reais em infraestrutura. Seis em cada dez estradas do país são regulares, ruins ou péssimas, segundo a Confederação Nacional dos Transportes. O relatório identificou 363 pontos críticos nas vias analisadas. A seleção brasileira treina em Paris para os dois últimos jogos do ano. Roger do Botafogo volta a treinar após retirada de tumor renal. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A justiça decretou a prisão preventiva do homem que abandonou a filha, uma bebê de dois meses, numa estação de trem no centro de São Paulo. A menina, nascida de um relacionamento extraconjugal, foi abandonada pouco depois de ser registrada pelo pai e pela amante. A Prefeitura de São Paulo vai investigar a morte de um engenheiro no Hospital Municipal de Hermelino Matarazzo. O paciente, depois de infartar, ficou internado durante uma semana, aguardando transferência para fazer um cateterismo. A família acusa agora o hospital de descaso. Uma mulher sofreu um aborto espontâneo dentro de um banheiro no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, nesta terça-feira. A gestante esperou o atendimento por sete horas até perder o bebê. Está internada em estado grave a passageira de um Uber atingido por um manobrista que dirigia o veículo de um cliente em alta velocidade. O acidente, que provocou a morte de um jornalista, chamou a atenção para as empresas de Wallet. Em São Paulo, o serviço tem regras específicas desde 2012, mas que nem sempre são seguidas por quem trabalha no setor. A Prefeitura de São Paulo disse que a Secretaria da Fazenda, por meio de seus auditores fiscais, realiza fiscalizações periódicas para que a lei seja cumprida. A polícia de Porto Alegre identificou um dos suspeitos de esfaquear um estudante durante uma tentativa de assalto. A vítima estava na fila do restaurante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A adolescente de 16 anos morta a tiros numa escola em Alexânia, a 120 quilômetros de Goiânia. O crime dentro da sala de aula chocou os moradores. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A justiça afastou três prefeitos do sul da Bahia acusados de desviar 200 milhões de reais em contratos de obras e também merenda escolar. Dezessete pessoas foram presas. Há pouco, o prefeito de Cabralha apresentou-se à polícia. Os outros dois estão foragidos. As assessorias das prefeituras não responderam ao SBT Brasil. O governo tenta convencer a base aliada da necessidade de votar a reforma da Previdência. Até o ministro da Fazenda já admite também que o tema pode ficar para o ano que vem. Amanhã será realizado em São Paulo o julgamento de um crime que aconteceu há 15 anos. O empresário Sérgio Narras é acusado de matar a esposa com um tiro no peito. A defesa alega que foi um suicídio. Imagens de satélite mostram nuvens carregadas no norte mineiro e entre as regiões norte e centro-oeste. Os ventos ganham intensidade no litoral da região sul. Instabilidades associadas a áreas de baixa pressão que se formam na Argentina e no Uruguai favorecem a formação de nuvens carregadas. Pode ocorrer granizo entre o oeste da região sul, o centro-oeste e o interior paulista. Chove no país todo com pancadas mais volumosas entre o norte mineiro, oeste da Bahia, sul de Tocantins e norte de Goiás. Em Cuiabá faz 37 graus. Em Porto Alegre terá pancadas de chuva e máxima de 30 graus. Dia nublado e com chuva em Brasília, máxima de 25 graus. Em Salvador, chuva isolada e 29 graus. Em São Paulo, a temperatura não passa dos 24 e pode chover à tarde. Veja a seguir o pacote de obras que o governo vai anunciar esta semana. A chamada pílula do câncer é liberada pela primeira vez para testes em voluntários saudáveis. A gente volta já já. O governo quer retomar mais de 6 mil obras que estão paradas em todo o país e para isso vai lançar na próxima quinta-feira o programa chamado Avançar. O SBT Brasil antecipa detalhes desse projeto que promete entregar todas as obras no final do ano de 2018. E veja a seguir. A Universidade Federal do Ceará vai testar a pílula do câncer. Atacante Roger do Porta Fogo volta a treinar um mês depois da cirurgia para a retirada de um tumor. Você vai ver já já. Pela primeira vez, a chamada pílula do câncer vai ser testada em voluntários saudáveis. A pesquisa que vai ser feita na Universidade Federal do Ceará, ela é a nova esperança de pacientes que hoje precisam entrar na justiça para poder utilizar essa substância. Paris antes dos dois últimos amistosos do ano. A atividade de hoje foi no estádio Parque de Princes, a casa do Paris Saint-Germain. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.